o que é o que é o que é o jão paulo sou um dos sócios do nosso canal sim e eu quero fazer um pedido para você um pedido especial para você estar nos ajudando se inscrevendo ativando o sininho de notificações você está recebendo todos os vídeos que são postado link de vídeo aí é compartilhe o nosso canal eu vou contar com vocês peço ajuda de vocês resposta nos ajudando tá e eu conto com cada um de vocês é isso aí se inscreva lá ative as notificações e você vai de hoje ainda ainda nós temos vídeo eu espero que vocês gostam deixe seu comentário compartilhe para estar nos ajudando E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galerinha? Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhe e ative o sininho, galerinha.